Bom dia, família Leão, tudo bem? Zaias falando diretamente da casa de Ana Zilda Mandar pra vocês esse belo café da manhã, tá? Ana Zilda, gostoso, sua família Leão Fala, bom dia Ah, eu não falei Não, é que lá não valeu, não foi Agora tá gravando, agora tá gravando, pode falar Bom dia, minha família Leão Todos meus filhos, meus netos, minhas netas Deus que abençoa todos Vamos tomar café de manhã, nove horas, quase dez horas Vamos, que é isso? Não, é só o... Ah, toma Cafézinho com leite, bolo Cafézinho com leite, bolo Muito gostoso Isso Olha meu bolo Vou tomar o bolo pra vocês, ó Pote de bolo, ó Ó, bolinho Que quem fez esse bolo aqui? A dona Zilda E tá alguém? Muito gostoso, bolo de fubá Manda pra todos vocês Todos vocês, meu filho Se vocês quiserem Deus que abençoa todos Um bom trabalho no dia de hoje E se vocês quiserem Todos os dias Comer desse bolo gostoso E tomar desse leite, fala E tomar desse leite Vem aqui na minha casa Vem aqui na minha casa Tomar comigo Por sinal Me convida que eu vou na casa de vocês Me convida que eu vou na casa de vocês Eu vou passear Vou passear na casa de vocês Ficar uns dias com vocês Beijo pra vocês Um beijão, ó Tchau Para todos Tchau, filho Fica com Deus Amém, tchau 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 Tchau